Otávio Mesquita, você vai ser o novo apresentador do programa Livre? É uma pergunta, quem vai comandar esse programa? Bem casado em lua de mel? Otávio Mesquita abre o jogo agora! Otávio Mesquita e sua amada Ana Ruas comemoraram dois anos de relacionamento em grande estilo. O casal curtiu em alto mar, a bordo de um navio, com direito a muito romance, declarações e beijos apaixonados. A Ana, minha última mulher da minha vida, uma pessoa muito querida e eu estou muito feliz aqui. Aliás, né amor, nós estamos comemorando dois anos agora e a primeira entrevista foi na Rede TV, não foi? Foi na Rede TV. A primeira entrevista que ela vai dar, porque ela é uma pessoa extremamente ensinada dela, mas a Ana é uma figura especial. Reservada. Reservada. Dica para vocês que são apresentadores, são famosos, dê a entrevista para a Rede TV, porque vai dar sorte. Você está feliz? Estou super feliz. Pegar na mão de alguém que você ama, que você gosta, você fica dando uma volta na praia, vendo, ouvindo, eu acho que é isso. É romântico. Ah, gente! Quem era Otávio Mesquita antes de te conhecer? Quem é Otávio Mesquita hoje? Hum, é difícil, hein? Agora pegou, agora pegou. É o mesmo Otávio, não é verdade? Não, eu era mais palhaço. Ah, eu era mais palhacinho, iê, iê! Eu era mais palhaço. Quer fazer uma pergunta ou não? Vieram comemorar a lua de mel aqui em Alto Mar? Todos os lugares que eu faço, mesmo diversão ou descontração, eu sempre levo a equipe, dependendo do que for para fazer. Eu estou participando da equipe. Consultora amorosa dessa equipe. Consultora amorosa, o meu microfone mais lindo é esse aqui, porque esse aqui eu falo... E ontem à noite o navio chacoalhou um pouco e disseram que a culpa foi da cabine de vocês. Não, não foi a minha cabine que chacoalhou no monte, onde estava o tampo... Olha, não sei não, viu? Não posso negar. Muitas informações dão conta da volta do programa livre, que foi apresentado por Serginho Groisman durante anos. E com a saída rumo a outra emissora, vários talentos se revezaram apresentando o formato, inclusive Otávio Mesquita. Entre os nomes cotados para o comando da atração estão Yudi Tamashiro, Murilo Couto e Otaviano Costa. Inclusive, chegaram a gravar testes para a aprovação de Silvio Santos. Eu considero os apresentadores que estão fazendo pessoas muito corretas, sérias, éticas e comportadas, né? Porque hoje em dia, né, meu amor? Eu acho que o apresentador, ele não pode ser somente bem-humorado. Eu concordo, eu acho que tem presença de palco, são pessoas que já estão acostumadas a lidar com o público, né? Eu, ao longo dos meus 40 anos de televisão, fiz também o programa livre, eu dividindo com um monte de gente, era muito divertido. E eu espero que, com certeza, o programa livre vai ter uma novidade aí. Aguardem!